Tudo aberto aqui, as casinhas. As casinhas de cima, né? Estou, estou aqui em cima. Mais para perto da igreja. Subi lá embaixo. Olha esse mercadinho aqui. Cuidado, tinha um zumbi aí perto, hein? Tem cara aqui comigo. Dentro da igreja. Dentro da igreja? Aham. Trancou a porta. Ele está dentro, não é? Dentro da igreja. Deixa eu tirar esse escopo aqui rapidão. Aqui dentro. Estou chegando por fora aqui e por trás. Estou por fora aqui. Matei. Boa. Cagaço. Eu abri a porta de cima aqui e dei a volta por fora. Boa, peguei. Boa, cara. E ele ia me pegar de conta porque eu tinha acabado de passar ali, velho. Deu boa. Boa. Sabia que ia ter um cara aqui, velho. Na hora que eu abri a porta, mano, eu vi nesse cantinho que você estava aí, ó. Aí eu tentei abrir essa aqui para dar o fake. Ela estava trancada. Aí eu falei, mano, eu vou abrir aquela ali, ó. Ixi, agora vai encher de zumbi aqui, Anzito. Ferrou, hein? Vai, mano. Caraca, boa. Já deu bom. Esperar o zumbi acalmar, você faz o loot lá, velho. Se está sem loot e menos loot que eu. Vou pegar tudo o loot dele lá para você. Fala, nóis. GG, mano. Só quero... Só se ele tiver munição de... De AK, né? De AK. Tomara que ele tenha munição e o kitzinho que não é preciso, hein, velho. Aí é top. Boa, deu bom, mano. Deu bom. Star Wars sempre tem player, né, velho? Não. Não falha, né? E eu acho que ele estava sozinho. Sabe o que eu acho que esse cara estava fazendo, Anzito? Ele estava camperando aqui, velho. Olhando, né? É, porque tipo, ele fechou as portas, mano. Ele ficou aí, cara. Ah, não. Zumbi não vem, não. Vem em mim, eu acho. Bom, pelo menos aqui essa porta está trancada. Eu vou ficar aqui. Só esperar um pouco. O zumbi já... Calmou? Quer dar uma olhada? Já dispersou, aham. Dá um bizu que eu vou só olhar. Não, está aqui do lado ainda. Está aqui do lado ainda. Só vendo se não tem ninguém ali para cima. Eu acho que não tem, não. O banco do loot dele caiu bem aqui na porta. Caiu, aham. Dá para puxar, abrir a porta. Puxar. Deixa eu ver aqui. Vai puxando para dentro ali, olha. Doze. P.U. bom. Uma galinha. Duas latas de comida. Tem nada, Jabal. Nada, 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 nada? Nada. Um gás que você destruiu. Bala de doze que você destruiu. Acabei com o loot do cara. Aham. Tem nada. Só tem uma lata de comida ali que eu não consegui puxar. Espera aí. O que eu puxo aqui? Nossa, galinha. O cara é macumbeiro, velho. É. Já era. O mapa. O cara está mais perdido que nós, velho. Perdido com o base do balão. Vambora, subi então para o Globo. Vambora, vambora, vambora. Vambora, porque eu acho que era só esse cara que estava aqui mesmo. Se tivesse algum amigo, já tinha vindo na bota. Não tem, já era. Vou para o Globo, vambora. Opa, tem um player na nossa frente, Azito. Estou vendo, estou vendo. Vou deixar ele ir, mano. Vamos seguindo ele? Sim, ele vai acabar a estamina dele. Vai, vai, vai. Acabou, é agora. Pronto. Matou. Que tiro, hein? Peguei. Boa. Já era. Esse não viu nem de onde é que tomou. Esse não. Esse chamou de hacker. Será que a mochila explotou muito ele, não? Rapaz. Ô, ele veio daqui da esquerda, cara. Não entendi nada. É. Estava indo para o Globo ali. Quer fazer o loot lá? É, eu vou lá. Era só ele. Só ele, só ele. Está sozinho. Tomara que tenha loot, pelo menos, né, velho? Vambora. Essa é a pior morte que o cara pode ter, velho. Não, essa aí. Você está andando, você toma de costas, você nem sabe de onde, né, cara? Isso é complicado. Quantas vezes a gente acha que é hacker e às vezes... Qual que é o problema desses caras, velho? Não tem nada? Tem. Tá de sacanagem. E do que os caras estão vendo no meio do mapa sem nada? Nada, nada, nada. O cara tem uma bandagem, um álcool, uma chave inglesa. Nossa, velho. Os caras estão fazendo o que aqui? Pé de Globo, mano? Sem nada, nada, não é nada, nada? Nada, nada. Nenhuma arma nas costas, nada. Cara, velho. Arma não tinha como, né, mano? Porque deduzi que poderia estar arma na mochila, né? Essa mochila cabe arma. Caraca, matamos o cara à toa, galera. Não é possível, mano. Só uma chavezinha, uma bandagem e um álcool. Ou pode ser que esse cara tem algum amigo aqui pra cima, que ele morreu e tá voltando também, né? Vai saber. Tá voltando. É, pode ser isso aí. Vamos ficar espertos aqui em Gloo Gloo, vamos lá. Será que eu passei aqui descendo pra te encontrar? Não vi nenhuma movimentação, mas faz um tempinho que a gente passou aqui que eu passei. Já faz um tempo. Então pode ter gente por aí sim. Olha lá o Welly ali, ó. Olha os caras lá, o cara lá no Welly. Sério? Saiu lá no Welly, aham. Correndo lá. Dois caras. Não, um cara só, um cara só. Tem uma tenda, vamos atrás? Tem outro no Welly também. Tem outro no Welly? Tem. Tem um no Welly e um que saiu pra trás do Welly. Tem mesmo, velho. Pega aqui, Anzito. Vem cá, pega aqui, ó. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, ó. Aplica aí. Vamos correr atrás desses caras. Aplicou? Vamos sentir daqui, ó. Vem da floresta, vambora. Vai caçar esses caras. Não é uma estratégia muito boa, meio suicida, mas vamos lá. Eles pegaram uma tenda, Cipá. Não esquece. Não, beleza, beleza. Joga de longe. Vamos caçar esses caras. Vamos lá. Parece que estão bem luteados os caras, hein? Só pra gente atravessar esse abertão aqui. Será que era nele que estava rolando o tiro? E agora? Pode ser que eles estavam matando o zumbi. É. Vamos lá, vamos atacar esses caras. Confia que vai dar bom. Tiro aqui em Zelena, hein, galera. Galera, eu acabei de logar. Tô pegando o servidor aqui brasileiro. Tá? O SP5134. Eu acabei de logar no servidor. Entrei agora. Tava com esse loot, nem lembrava. Subi aqui na torre do bombeiro. Olha lá, ó. Pra ver se eu... Se eu vi algum player. E olha aí, ó. Escutando o tiro, velho. Vou tentar descer por aqui. Vou lá na direção desse tiro. Tamo cheio do lustro de AK-74, de Tundra. Zumbi a grana aqui, ó. Meu Deus, muito zumbi. Eu vou ali ver o que ele tá pegando. Eu acabei reparando que a base de Zelena tava bem vasculhada. Sinal que tinha player passado por aqui. Já te passou o player? Ah, mano. Ah, mano. Zumbi não. Zumbi não zoa não, velho. Passar a bandagem. Caramba, velho. Então a base tinha sido mexida, que eu vi ele porta aberta, tudo vasculhada. Acabei de logar, galera. Acabei de logar mesmo. E já escutei tiro aqui em Zelena, hein. Vamos atrás desse tiro. Cara, jogar em servidor brasileiro é outra pegada, hein. Infelizmente, nas lives eu não consigo, como eu tô jogando em off. Então... Eu consigo jogar no servidor brasileiro, porque em live é difícil, né. A galera sempre segue e descobre o servidor e dá gosto. Então aqui em off eu tô conseguindo. Agora eu preciso ir na direção daquele estilo, mas tá difícil chegar lá. Muito zumbi. Vou trancar esse zumbi pra cá. Parece que o cara atirava em galpão. Vamos ficar ligeiro, que pode ser um clã que tá por aí, né. Matar esse zumbi aqui dentro. Vem cá, zumbi. Nossa, são dois, velho. Meu Deus. Morre. Meu Deus, velho. O zumbi tá nojento, hein. Toma. Droga, fecha a porta. Eu não tenho nenhuma injeção de adrenalina e epinefrina aqui, senão eu ia puxar nesses caras. Bom, vamos lá. Vou subir ali. Tentar na direção daquele estilo. Deixa eu arrumar minha calça aqui. Tentar na direção daquele estilo lá pra você encontrar esses caras. Reparar a calça e vou tentar caçar esses malucos aí. Vamos lá. Ó, o cara tá atirando aqui na frente. O maluco tá ali no prédio, velho. Olha lá, ó. O zumbi tá ali, ele tá naquele prédio ali, ó. Vamos ver se ele dá a cara. Caramba, o som tá muito bugado, velho. Ah, não. Tem meu zumbi pra cá. Sai fora, zumbi. Tô jogando sozinho hoje, galera. Como eu falei pra vocês, eu tô jogando fora de live. Acabei de logar ver como é que tá o servidor oficial. Tô aqui no servidor BR. Vamos ver o que vai rolar. Ah, tá ali dentro mesmo. Ele tá ali dentro, ó. Vamos ver se ele dá a cara na janela que tá pegado com a tundra. Cadê o cara, velho? Oxe, não consegui identificar onde esse cara tá, não. Parece que ele tá dentro do prédio. Dura que jogar em servidor oficial sempre é uma desconfiança, né, galera? Mas... Vamos torcer pra que seja de boa. Caraca, velho. Se eu pegar a visão desse cara daqui, não vai pegar, velho. Ah, ele tá matando um monte de zumbi ali, ó. Mano, ele tá atraindo todos os zumbis pra cá. Isso é nojento, velho. Ô, bosta. Meu Deus. Caramba, velho. O cara tá pra cá, ó. O cara tá atraindo todos os zumbis da cidade. Filho da mãe, velho. Não tem visão dali, não. Não. Ah, tô vendo nojento, tá lá, ó. Ele tá ali, ó. Naquela casa ali. Tô vendo ele já. Olha que ele me viu. São dois caras. Beleza. Tentar pegar esses dois caras. Vamos ver. Vamos ver. Já achei onde eles estão, já. Ah, lá, ó. Bota a cara, maluco. Vai. Vai, maluco. Bota a cara na janela, vai. Os dois estão ali em cima, galera. Lá em cima, lá, ó. Vamos ver se ele vai botar a cara. São dois players. Já vi lá, já. Tô vendo um. Não morreu. Nojento, um e não morreu. Vou dar a volta aqui agora. Mano, essa porta tá bugando. Ele não morreu, galera. Tomou uma balaça e não morreu. Cadê esse outro da cara agora? Eles estão ali, ó. Naquele prédio ali. O cara só desmaiou. Ele tá ali, eu acho. Naquele prédio ali, né? É, eu acertei ele ali, eu acho. O cara tomou uma balinha e não morreu. Desmaiou, safado. Ele vai botar a cara nunca mais na janela agora. Será que se eu subir aqui eu pego visão? Não pego a janela do outro lado. Ah, eu consigo pegar aqui, hein, velho. Daqui eu pego, hein. É, daqui eu pego ele, talvez, se ele botar a cara lá, ó. Cara, um tiro de tundra, tá certo? Porque ele tava de play, de... Colete de imprensa, né? Mas o cara só desmaiar é sacanagem, velho. Bom, agora eles sabem que tem player na cidade, eles vão ficar ligeiros. Vamos ver se eles dão a cara ali. Era pra ter mirado na cabeça, mas eu tirei bem rápido e não consegui acertar a cabeça dele. Vamos ficar de olho, galera. Olha o L caindo aí. Vamos dar um bucho nesses caras? Muito zumbi, velho. Merda. Eles já sabem que eu tô indo ali. Eu vou abrir a porta. Se eles não saíram por trás, subiram ou não? Merda, não, não. Ah, droga. Caraca, velho. Bom, sai eles, não sai eles. Estão quietinhos lá. Deixa eu deitar pra esse zumbi parar de... De ficar me seguindo aqui. Os caras devem estar quietinhos, galera. Os dois lá, quietinho, 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 velho. Só de boa. Confesso que eu tô morrendo de vontade de ruxar neles, velho. Vamos ver se vai dar bom. Fui. 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 Desmataram o player aqui. Tá aqui em cima. Tentar arriscar uma granada. Vamos ver. Meu Deus, a granada não veio na minha mão. Ah, errei, mano. Quando a hora eu erra essa granada? Esse cara deve estar aqui, velho. Foda que é dois, né? Fui, mano. Fui. Poxa. Ah, eu matei, cara. Eu matei um sim. Mas era dois. Eu matei um, mano. Era dois, galera. Eu matei um. Mordura eu vou pegar, não. Ripei um, cara. O outro deslogou. Certeza que deslogou, velho. Eu tinha visto dois caras aqui. Vem cá, dança a blaze aqui. Ou deslogou, ou o cara vazou, velho. Tem alguém aqui na minha esquerda. É, eram dois caras. Eu matei um e o outro. Será que o outro deslogou? Caraca, pra mim esse cara não tinha morrido, velho. Ele tomou um tiro e, tipo... Só desmaiou. Que loucura, velho. O problema é que... Eu acho que o outro deslogou, velho. Ah, mano. Foda do servidor BR é isso, galera. Não generalizando, tá? Mas aconteceu várias vezes comigo jogar em servidor brasileiro. Principalmente oficial. Os caras deslogam. Meio da treta. Os malucos metem o pé e deslogam. O amigo dele morreu. Aí eles não aguentam a pressão. Eles acabam deslogando. Bom, vou dar um tempinho aqui pra ver se... Esse cara aparece. Se ele não aparecer, eu vou começar a subir o mapa. Vou ali pra base militar de Viber. Ver se eu encontro mais player. Porque esse aqui eu tenho quase certeza que ele deslogou. Depois eu vou ver na gravação. E deixar pra vocês aí na câmera lenta. Pra provar que tinha dois players, velho. Eu atirei nesse. Opa, é zumbi, é zumbi. E eu acredito que o outro deslogou, velho. Certeza que o outro deslogou. Quase certeza. Galera, eu tô voltando aqui. Vamos ver se esse cara logou. Eu acho que o cara não loga mais hoje não, hein, velho. Vou cortar o corpo desse maluco aqui. Então eu fiquei pensando numa coisa. Falei, pô, provavelmente o cara deslogou por quê? Não criticando o cara que tá jogando, né? Mas o que acontece? A gente tá jogando no servidor oficial, certo? O cara pode imaginar o quê? Pô, mano, desloga. Desloga que é hacker, né? Então eu voltei aqui pra cortar o corpo desse cara, velho. Pensei bem. Tava até saindo da cidade. Falei, não, vou voltar lá, cortar o corpo. Pro cara, quando se caso ele logar, ele entender que realmente não era hacker, velho. E vim pegar uma garrafinha dele também, viu? Beleza. Agora sim. Agora eu vou meter o pé da City. Eu tenho álcool. Tenho que pegar esse odo aqui também. É, mas eu acho que esse maluco mesmo aí deslogou. Já era. Bom, vou lá pra região da base militar de Viber. Metei o pé pra lá. Mas também, velho, os caras fizeram uma bagaceira. Mataram tanto de zumbi, atiraram pra caramba. Você tá maluco, velho. Já loguei na bala comendo na City aqui. Vambora, vou lá pra base militar de Viber. Ver se a gente encontra algum pé aí por lá. Bom, resolvi fazer isso aí realmente pra... Então eu fiquei pensando. Falei, cara, antes de eu criticar o cara, né? Deixa eu pensar o que pode ser. Realmente acontece se o cara tá jogando no servidor oficial e aí ele toma um tiro ali igual ele tomou. Ó, aqui é um kitzinho de couro, ó. Ele toma um tiro igual ele tomou. Aí o que eu imagino? O amigo dele fala, mano, desloga, desloga porque é hacker, né? Então eu falei, não, vou voltar ali e vou cortar o corpo do cara. Porque geralmente os caras acham que é hacker, né, velho? Porque tem muito hacker oficial, na verdade, né? Eu já morri muitas vezes pra hacker. Pode ser que até hoje a gente morra. Tomara que não. Mas vamos voltar. Pelo menos deixei um sinal pro cara, pro cara ver que não é hacker. Se você não pega o loot... Se você mata o player, não pega o loot ou não corta o corpo, né? O cara vai achar que é hacker. Então pra ele não achar que é hacker, que eu sou hacker, viu, maluco? Eu não sou hacker. Eu cortei o corpo e vou subir pra massa militar de Viber. Vambora. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto